Eu nada demais, vambora. Tinha falado que tinha um botão pra atacar sozinho, não é? Será que não importa em atacar? Tá. Será que tu bate o recorde mundial? Vai ser difícil, viu? Caraca, 40 HP máximo? 40 HP demais. Mano, nada aqui parece tão bom. Vou pegar esse de... Quando eu vou percorrendo, vai saindo os projetos. Caraca, é difícil acertar o cara. Dano mais 2, dano mais 2. Ai, cabecei o tiro. Criticos são 50% de dano. Dão mais 50% de dano. Blossade de ataque é bom, hein? Pegar blossade de ataque. Ah, eu tô errando tudo. Cosida de movimento, chance de dropar orbs, mais um. Vou pegar, porque nada ali me interessou muito. Eu não lembro qual foi o meu máximo das vezes que eu joguei. Eu joguei duas vezes só. Roubo de vida. Roubo de vida. Blossade de ataque a cada segundo, quando você não se move. Não, mas a minha build já tá sem se mover. Deixa eu pegar roubo de vida, né? Se eu curar um pouquinho, já tá bom. Blossade de ataque. Blossade de ataque. Começaram a aparecer uns bichos grandes já, hein? Regenera o porcentagem de vida baseado no número de inimigos vivos. Quando o inimigo é morto, solta dois projéteis. Isso é que eu gosto. Nossa, esse meu projéteo é que dá mais dano ainda. Enimigos mortos têm 5% de chance de dropar a vida. Maiores chance de receber um item comum. Projéteis podem levar um hit sem te explodirem. Vamos pegar esses. É, esse jogo seria uma boa pra mobile, mano. Fica mais. Projéteo pode levar mais um hit sem te morrer, assim. Tá faltando um danozinho aqui na nossa build do Centino, hein? Mas não vem dano. Caraca, desviei, hein? Vocês viram isso? Sobre o Fall Guys, quando eu jogava Fall Guys bastante, tinha dia que era exatamente assim. Tipo, eu jogava um milhão de partidas e não ganhava nenhuma. Aí tinha dia que eu jogava, sei lá, 15 minutos e eu ganhava duas partidas. Invoca o Espírito, que é da metade eu sou dano do Jardim. Vou usar o ataque. Vou pegar o Espírito. Fora, louco. Mano, eu preciso de dano, chat. Necessito de dano, mano. Dano. Meu Deus, é muito bicho. Pô, isso do... Do hit passar pelas balas e quebrar várias balas é bom, velho. Porque eu acabo me protegendo sem querer. Eu aumento o meu dano porque o meu... Eu aumento o meu dano e quebro o dano do cara ao mesmo tempo. 5% de crítico? 5% de crítico. Fazer os hits passarem é bom. Agora, esses inimigos aqui que vêm de perto não são bons não. Falou, Boca Nerd. Até mais, mano. Pô, mas tá vindo só... Vou pegar mais dois projetos que é incomum. Ó. A zonzinha tá boa já, hein. Deixa 10% menor. Genera vida baseado no número de inimigos vivos. Vou pegar isso só pra ter um dele. Ferrou, 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 ferrou. Mano, esses inimigos me seguindo, velho. Suas bolotas me seguiram. Mano, já curei minha vida inteira. E o Metal Gear Rising é aquele que o... É tipo um... Cara, é tipo como se fosse um robô. Cada vez que você percorre, eu solto três projetos explosivos e lançar pra cima, cara. Mano, várias vezes eu tô perdendo meu mouse da tela. Tinha algum inimigo me seguindo? De perto? Acho que não. Articuno gelado. E aí, mano? Vou usar de ataque. Mano, cadê meus críticos que eu não tô vendo? Ah, agora vi. Mano, esses bichos ficam muito longe, né, velho? Mano, não tem nada que eu queira. Vou passar por mais um projeto. Mano, eu tô dando azar aqui na build, velho. Mano, eu tô dando azar aqui na build, velho. Mano, eu tô dando azar aqui na build. Mano, dano, trovão. Não é trovão, porque ele é mais raro. Meu Deus. Mano, eu tô dando azar aqui na build. Mano, eu tô dando azar aqui na build. Mano, eu tô dando azar aqui na build. Meu Deus. Quebra, quebra? Tá dando azar. 1. Vou pegar mais 4 de dano. Esse jogo é um jogo estilo Vampires basicamente. Quase isso. É um jogo no BR inclusive. A causa da dano aplica sangramento. Vou pegar o sangramento. Escudo era bom também. Ah mano, tá valendo. Tomei dano. Tava arrumando fone. Tomei dano. Tomei dano. Alma. Vou pegar mais 1% de chance de erupar Bagulhinho de alma, meu Deus Caiu ali, mas eu não... Muita gente Tô achando que a nossa build tá meio troll Porque Tá vindo muita coisa boa Vou pegar o bagulhinho do chão Tá Proceder de ataque Boa Nossa senhora Vítico dá mais credo Mas eu tenho 5% de crítico só Vou pegar mais chance de pegar um item comum Tá vindo muito item ruim Alma Tá Aceito isso aqui Mais 2 projéteis Nossa Quanto ele lido Tomei muito Mas tô safe Perdi meu mouse e achei Tá Rodada 25 Uh Isso aqui é bom 6 projéteis Quando o bicho morrer Esses bichos que me seguem Tá começando a ficar muito forte Não morre Não morre É imortal É imortal Mano, eles são imortais, velho Eles não morrem, mano Por exemplo, o mapa inteiro com eles Vamos usar de ataque Mano, eu ainda acreditava a quantidade de vida que esse bicho tem Tá Tá Mais 2 projéteis Mais 2 projéteis Morre Morri, 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 morri Não morri Meu Deus Mais 2 projéteis Mas eu também quase morri Caraca, eu não ataquei ninguém que voa Pegar mais defesa Sei lá Não veio nada Errou Eu acho que isso é o mais longe que eu cheguei Eu vou morrer Vamos lá, meu filho Meu Deus Tô vivo Tô vivo Não sei como, mano Tô vivo Tô vivo Tô vivo Eu não sei como Quanto eu preciso autorizar o personagem Olha, vai demorar um pouquinho ainda, mano 40 de vida a mais? Eu vou pegar mais 40 de vida Vai ser uma música diferente, velho Morri Mano, muito difícil Mano, eu dei muito azar, velho Caraca Mano Isso aqui é hacker Não é possível, né? Ou o nick do cara é esse E não apareceu o score Porque o nick do O segundo também não aparece o score Tá vendo? Mais uma, mais uma Mas o primeiro Ou o nick do cara é esse Ele só botou mão de ponto Botou 10 mil Apesar que não Que o padrão é assim Então não é o nick não Ele é hack mesmo Ou sei lá o que que é Depois uma vacina da gripe Boa Passando esse jogo É só você matar os carinhas A mesma coisa que o vampire É só você matar os carinhas E ele, cada vez Cada wave que você mata Você escolhe um upgrade Mano, mas como é que eu vou ficar parado, velho? Vou tentar fazer a build ficar parado Mano, mas não tem como ficar parado, velho Eu vou tomar hit, mano Eu não tô sentindo que eu tô ganhando velocidade De ataque Ai Vou usar de ataque A parada é muito difícil Vamos desbloodir em dois projéteis Mano, eu tô errando tudo, velho Tô focando em desviar Eu tô errando tudo Mais uma opção Seria bom, mano Mas eu quero pegar esse olho Porque ele nunca parou Eu quase nunca pego nada épico, mano Pegar esse negócio com a parada Foi uma péssima ideia Pegar mais chances de item comum Porque não tem nada que dê dano ali Nossa, a gente tá muito fraco Nossa, eu peguei mais coisas de coisa em comum E não vem nada em comum Tem dois de dano, pelo menos Mano, eu preciso pegar aquilo do meu tiro Passar pelas balas Passar por uma bala a mais Porque meus tiros estão Estão parando nas balas dos bichos Trovão Parece fogo de artifício. Mais chance de receber em comum. Mas eles não morrem, mano. Tô muito fraco, chat. Seis trovões! Me carrega, trovão. Tem que pegar o pessoal e me curar, né? Porque não tem cura nesse jogo, aparentemente. Tem que... Tá, tem que pegar esse roubo de vida. Mas o trovão tá trolando, mano. Trovão cair num lugar onde não tem ninguém. Mais trovão, mais trovão. Mais trovão. Eu nem sei nem quanto de dano o trovão dá, mas deve dar muito. Ai. Tá. Mais dois de dano. Carrega nóis, trovão. Carrega nóis. Voluntar de ataque. Já deu uma melhorada já, né? Seis trovões a mais. Caraca. Mano, essa é a build, chat. Essa é a build, mano. Quatro de dano a mais. Eu não sei se o dano aumenta o trovão. Quer dizer, eu não sei se eu pegar dano, aumento, dano e trovão. Deve aumentar. Eu acho que ele tava dando quarenta. Sei lá, pega mais roubo de vida. Sei lá, pega mais roubo de vida. De mais trovão, mais trovão, mais trovão. Hum, vou pegar isso e os inimigos explodirem. É bom também. Pena que é incomum. Mano, esses inimigos fraquinhos já morrem muito rápido. Pegado meus hits passaram por mais um projeto, né? Porque eu tava precisando disso. Tá. Mano, não aparece mais trovão, chat. Enimigos com 1% mais vindo cada vez que eu tomo um dano. Hum, vou pegar. Ai. Ai. Mano, cadê as coisas em comum, velho? Usar de ataque. Perdi uma mausa. Achei. Ai, tomei. É o maior difícil desviar nesse jogo. Pô, nos grandão morre tudo, velho. Antes de eu chegar nos grandão, eles já estão mortos. Obrigado meu HP regenerar por não dar de inimigo vivo. Regenerar bastante. Caraca, mas morreram muito rápido. Nunca mais ver o trovão. Nunca mais ver o trovão. Ataque speed. Ai, tomei. Ia falar, tomei da criança, mas eu não tô mais jogando Fall Guys, velho. Tô traumatizado. Uh, mais dois trovão. Mais dois trovão. Ai. Ai. Seis projéteis quando os inimigos morrerem. Esse inimigo que cega, ele tem muita vida, mano. Ai, esse é do meu time. Pusos de ataque. Ó. Perdi meu mouse, achei. Não consegui ganhar nenhuma, velho. Vou pegar mais um pulo. Mais um pulo parece bom. Pra desviar. Ai, tomei. Mano, hoje deu tudo errado no Fall Guys, né, velho. O lobby caiu quando tava na final. A internet caiu. O jogo bugou e me atacou no começo. Glossary attack. E aí, eles podiam morrer, né, velho. E aí, eles podiam morrer, né? Ia ser legal. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu vou pegar uma chance de crítico aqui. Quanto custo re-roll? Pô, custa cinco. Mas essas moedinhas eu tenho quase nenhuma. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Mano. Ai, velho. Os bichos que seguem tem muita vida. Mais uma, mais uma. Calma. Mano, falta um pra eu comprar alguma coisa. Eu não sei se muda alguma coisa. É vinte e cinco, eu tenho vinte e quatro. O que que isso significa? Cara, que eu aumento permanentemente? Nossa, é muito farm esse jogo também. Nossa, mano. Tá, eu quero pegar uma moedinha e aí a gente compra alguma coisa. Agora. É isso. Desistir. Tá. Capéu do desafiante. Cajado esmeralda. Tridente. Espojado. Cajado do trovão. Ponta gelada. Cajado arco-íris. Olha, eu tô imaginando que talvez... Né? O que que a gente pega, chat? É, eu tô inquilinando a pegar o do trovão. Eu imagino o que é que ele faz. Quer dizer, isso que não for só visual, né? Peguei o do trovão. Caraca, eu comando os raios? Nossa, como é que eu sei quando... Eu não sei se vem sozinho, eu sei que tem que apertar. Eu sou eu que tenho que apertar, mas eu não sei quando que ele recarrega. Aqui, o inimigo quando morre, faltam dois projéteis. Agora é a build do trovão real, né? Peguei o do trovão real, né? Peguei o dano. Mais dois de dano. Nossa, desviei. Ai, errei. Dá pra ficar em desviar. Tá. Blusar de ataque. Não sei se tem algum indicativo que significa que eu posso atacar de novo. Tá. Perda metade do seu dano no blusar de ataque. Ele vai soltar raio também? Ah, não. Ele ataca o normal. Ele ataca o normal? Nossa, só que a minha velocidade de ataque é muito baixa, velho. Acho que não foi uma boa escolha. Mais dois trovões. Nossa, esse carinha não foi uma boa ideia. Ele ataca uma vez por hora. Pior que ele não tem nem minha velocidade de ataque. Ele tem metade da minha velocidade de ataque, velho. Dois projéteis quando morre. Nossa senhora, mano. Sei lá, defesa. Como é que eu vou acertar o inimigo que tá me... Aqueles inimigos que me seguem, né? Pelo chão. Nunca, né? Ele sempre vai pegar no cara de cima primeiro. Senhora, velho. Mas olha isso aqui, mano. Pegar chance de crítica. Ai, tomei. Meu Deus da minha vida, velho. Peguei uma vez pra me curar. E com underline, ei. Eu queria algum lugar lá que nem do Isaac. Putz, tem muitos. Eu não lembro nenhum que eu joguei recentemente, mano. Tem muitas classes. Nuclear Throne é antigo, mas é muito bom. Eu amo a arte do Nuclear Throne. Né, o Abyss é bom. Dead Cells é bom. Pegar sangramento, sei lá. Agora, acertar esse bichinho de Batman seguindo é difícil. Vou morrer. Não acho coisa pra me curar. Inclusive, eu não queria pegar HP máximo. Precisava me curar. Vou pegar mais dois trovões. Hades é bom, na verdade. Nossa, a build não deu muito certo, chat, eu acho. Que, não chegou nele? Mano, olha isso, velho. O que eu faço com isso aqui? E aí, tô vivo. Mais um nível. Provisão de ataque. Mais crítico. Os bichos estão morrendo, né? Por enquanto. Só que o problema é que eu não ataco rápido o suficiente. Eu não tenho cura também. Tá, eu preciso pegar a cura. Caraca, eu tô tomando dano do quê, mano? Aí, agora eu tomei muito. Ainda bem que eu me curei, senão eu acho que eu ia morrer se eu não pegasse aquela vampirismo. Mais crítico, né? Eu tô com 15, eu acho. Caraca, eu não morreu. Mano, olha isso. Vida, vida, vida. Velocidade de ataque. Velocidade de movimento, aliás. É a vida, né? Tá. Velocidade de ataque. Vai, para de me seguir. Olha, melhorou um pouquinho, hein? Mais dois trovões. Errou. Para de me seguir, louco. Seis trovões. Agora tá rolando os trovões, hein? Explosões de ataque. Nossa, quantos projetos, meu Deus. Vejo um pouquinho, hein? Vai. Eu fiz um erro. Isso é sério. Com certeza. Dentro de bytes. Maté. A gente tá morrendo rápido até, hein? Hum... Um perigo me lembra a MOBA Pega aí se a cada um metro soltar um projeto pra cima, vai? Hum... O dano até que tá bom Tá bom Mas o amigo explode, solta seis coisinhas Tá muito perto, velho Sai pra longe, vai pra longe, mano Mais crítico Seu primeiro dano sempre é crítico Atirador Mano de MOBA, eu tô viciado no MOBA falido da Blizzard, velho Heroes of the Storm Eu não sei nem como é que tem... Eu acho partida naquele jogo ainda, velho Ferrou, 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 ferrou Pelo amor de Deus Cai raio aí, mano Cai raio aí, cai raio aí Ai, meu Deus do céu, velho Mais dois projetos Eu devia pegar um porcento de alminha, né Vou defarmar Mano, esse cara tanca noventa e três de dano O que que é isso, velho? Esse cara tem muita vida Regenera HP com base no canto de inimigo vivo Mano, cadê meu dano? Alô Roubaram meu dano, mano Não é possível Roubaram meu dano, roubaram meu dano Roubaram meu dano Me larga, velho Errou Vou pegar escudo Ai Mano, não morre, velho Inacreditável Ah, beleza Eu me mato pra conseguir passar Pra pegar só coisa ruim Eu uso o ataque, então, né Preciso pegar e dar um minho de novo, né Agora que saiu coisa ruim Vai, louco Poxa, o bicho passou pela parede, pelo chão, mano Que isso, tá roubando Sei lá, velho Pega um pouquinho de dano Caraca, mas tá difícil vir uma coisa decente, né Isso também é enxergar onde tá meu mouse Agora eu morro Agora eu morro 100% Nossa, não tem como Foi o meu recorde, né 34 Mano, mas a quantidade de vezes que eu passo de nível e vem nada é muito grande, velho Tchau